Música Olhem que bandinha linda da evangelização Olhem que bandinha linda da evangelização Tem tambor feito de lata Leco, leco de garrafa Olhem que bandinha linda da evangelização Olhem que bandinha linda da evangelização Tem pandeiro de pontinho Jugalho de feijãozinho Olhem que bandinha linda da evangelização Olhem que bandinha linda da evangelização E o que mais a banda tem Tem alegria também E o que mais a banda tem Tem alegria também Cantar a vida em muitos sons Mudar o destino na força dos dons Ter alegria Amor e carinho Fazer da canção A luz do caminho Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, 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 re, mi Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, 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 re, mi Sábio, agricultor Só a preparar Muito trabalho e suor Pra colheita de um fruto melhor Mestre, cultivador Só a semear Espalhou sobre a terra Sementes de paz e amor Araia, terra Araia, terra Pra semente plantar Dirigir o trator O solo fertilizar Araia, terra Deixa o pai ligar Uma chuva de amor Cair em todo lugar Araia, terra Pra semente plantar Dirigir o trator O solo fertilizar Araia, terra Deixa o pai ligar Uma chuva de amor Cair em todo lugar Bom dia, queridos irmãos Que bom estarmos aqui Novamente reunidos Em nome de Deus Do Cristo e da caridade amiga No grupo espírita Francisco Xavier Para dar início aos trabalhos da evangelização Pai amado Permita que nós tenhamos hoje Um bom dia de trabalho Nos acompanha nesse trabalho Que é todo teu Então vamos abrir o evangelho segundo o espiritismo Para que tenhamos as nossas orientações de hoje Bem-aventurados os pobres de espírito Capítulo 7 Item 12 Homens Por que vos desqueixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo Desprezaste a santa e divina moral do Cristo Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados Generaliza-se Generaliza-se o mal-estar A quem inculpar-se não a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência? Mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males Aplicai-vos, portanto, em destruí-los, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências Um único meio se vos oferece para isso Mas, infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação Por que a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações Ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado Perdido de corpo e alma e todas as portas se lhe abrem Todas as atenções são para ele Enquanto o homem de bem que vive do seu trabalho Mal se dignam todos a saudá-lo com arte e proteção Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem Ou pelo nome que usam Que interesse podem eles terem se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral Fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em andragos Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lhes anjeia Século de cupidez e de dinheiro, dizeis Sem dúvida Mas por que deixaste que as necessidades materiais Sobrepujassem o bom sentimento e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências Não esqueçais que tal estado de coisas É sempre sinal certo de decadência moral Quando o orgulho chega ao extremo Tem-se um indício de queda próxima Porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos Se por vezes consente que eles subam É para lhes dar tempo à reflexão E a que se emendem Sob os golpes que de quando em quando Lhes desferem no orgulho para os advertir Toda a vida, em lugar de se humilharem Eles se revoltam Então, cheia a medida Deus os abate completamente E tanto mais horrível lhes é a queda Quanto mais alto hajam subido Pobre raça humana Cujo egoísmo corrompeu todas as sendas Toma novamente coragem apesar de tudo Em sua misericórdia divina Deus te envia poderoso remédio para os teus males Um inesperado socorro à tua miséria Abre os olhos à luz Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra E que te vêm chamar a um cumprimento dos deveres reais Eles te dirão Com autoridade da experiência Quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência São mesquinhas a par da eternidade Diz-te-ão que lá o maior Glória àquele que haja sido mais humilde Ante os pequenos deste mundo Que aquele que mais amou os seus irmãos Também será o mais amado no céu Que os poderosos da terra Se abusaram da sua autoridade Ver-se-ão reduzidos A obedecer aos seus servos Que finalmente a humanidade A caridade Irmãs que andam sempre de mãos dadas São os meios mais eficazes De se obter graça diante do eterno Adolfo Bispo de Argel Marmã de 1862 Novamente Temos como nosso tema A simplicidade E a humildade Isso como sempre é a máxima Que nós precisamos Para que possamos desempenhar Da melhor forma possível As tarefas Que nos preparamos Para desempenhar junto A evangelização Sabemos que o orgulho E a vaidade São tropeços São entraves Para que nós possamos Realizar com êxito A nossa tarefa Não só na evangelização Mas em toda a nossa existência Mas por vezes Ainda nos deparamos Com orgulho Por vezes Ainda confundimos Qual é o nosso papel Qual é a nossa Mais simples Forma de transmitir O evangelho de Jesus A todos Que de nós Se aproximaram E nessa tarefa Nós temos Um compromisso Muito grande Com a espiritualidade Então não nos engane Não vamos nos enganar Pensando que nós somos Mais sábios Que os outros Que temos mais conhecimento Que temos mais experiência A gente sempre bota Que temos tudo Tudo mais Não Estamos todos Em termos De igualdade E se Fomos colocados Juntos É porque Um objetivo Deus Tem para conosco Em conjunto Por isso Somos um grupo Por isso Nosso trabalho É compartilhado Se por vezes Nós nos esforçamos O que eu tenho certeza Que todos fazem Que dão o melhor de si Para realizar esse trabalho A gente apresenta A nossa produção E às vezes Ela não é aceita Pela maioria Porque temos Outras ali Apresentações Que se dizem Mais adequadas Aquele momento Aquele conteúdo Aquela situação Mas isso Não foi um trabalho Em vão Foi um trabalho Que eu fiz Para mim mesmo Eu precisava Daqueles conhecimentos Eu precisava Daquele trabalho Daquele empenho Daquela dedicação Para que eu adquirisse Aquele esclarecimento Então jamais É em vão O nosso trabalho E jamais Cabe milíndres Do nosso trabalho Em qualquer parte Do nosso trabalho Na casa Mas principalmente Na evangelização Então vamos Colaborar Uns com os outros Porque Está aqui Sempre Vem as lições Nos dizer O orgulho De nada serve A simplicidade A humildade É que engrandecem E valorizam Todo e qualquer trabalho Nós não podemos Nunca esquecer Que nós entramos Nas casas De pessoas De todos os níveis Então se nós Fizermos Alguma coisa Muito sofisticada Nós não vamos Estar alcançando Muitos deles Porque a coisa Simples É melhor E todos Têm Condições De acompanhar O nosso raciocínio Não é com Palavras Rebuscadas Não é com Aqueles exercícios Mais mirabolantes Que se possa imaginar Que nós vamos Atingir a nossa Meta O nosso coração O coração Dos nossos Evangelizandos Dos nossos Companheiros De trabalho E se nós Não estivermos Harmonizados Como será O nosso trabalho Nós já temos A nossa Harmonização Inicial Que é maravilhosa Abençoada Que traz a música Para que a gente Esteja conectado Com Deus Para que entre nós Estejamos harmonizados Agora Se nós Deixamos A nossa Vibração Cair Porque estamos Pensando Que nós Não somos Os melhores Que não somos Os primeiros Que não estamos No topo Do mastro Como o texto Mesmo nos diz Meus queridos Estamos muito Enganados Temos que Repensar As nossas Atitudes Temos que Perceber Que nos é Dada Uma oportunidade Única De trabalharmos Na evangelização De aprendermos Um pouquinho Mais do evangelho Do Cristo De dividirmos Esse aprendizado De colocarmos No nosso coração A palavra De Jesus Jesus E ele Sempre Sabemos Foi simples Humilde Desde o seu Nascimento Durante toda Sua trajetória Poderia ser O maior rei O maior sábio De todos os tempos Não Ele se fez Humilde Todo o seu Trajeto Foi Humilde Simples E aí Ele chegou Os corações E assim Nós que queremos Levar a mensagem Do Cristo Continuar Esse trabalho Do evangelho Nós precisamos Sempre Todos os dias Das nossas vidas Sermos humildes Com todos Não só nessa tarefa Porque a nossa tarefa É diária Né meus amados E que bom Que Deus nos deu Essa oportunidade Que bom Que estamos juntos Ajudando uns Aos outros Para preparar As nossas aulas E para levar A mensagem De paz De luz De amor De amizade De harmonia E fraternidade Em todos os lares Onde entrarmos Hoje Que a harmonia Se esteja presente Que a luz Se faça Que sejamos Sempre Bons companheiros De trabalho Irmãos Fraternos Uns com os outros Respeitando Os limites De cada um Aceitando Quando nos É dada Uma orientação Por que sermos Rebeldes O que nós vamos Ganhar com isso Não é verdade Não é que tenhamos Que ser sempre Maria vai com as outras Como diz o ditado Não é que sempre Tenhamos que Baixar a cabeça Não Nós estaremos Sempre de cabeça Erguida Em direção ao pai Quando estivermos Humildemente Trabalhando Na seara dele E que a luz Do pai Ilumine As nossas mentes Limpe Os nossos Corações Nos transborde De amor E de energia Positiva Para que possa Ser levada A mensagem Do Cristo A todos Os nossos Evangelizandos As nossas Famílias Que tem nos Dado testemunho Que aguardam Ansiosamente Pela chegada Do domingo Para compartilhar Conosco Esses momentos De paz Às vezes Momentos Únicos Que aquele lar Recebe E o nosso Compromisso Continua sendo Esse O nosso compromisso Não é com um Mas é com todos Todos E principalmente Com Deus Nosso Pai Com os mentores Desta casa Com os mentores Hoje Como sempre Uma aula Radiosa Uma aula Cheia de alegria De paz Que os anjos De luz Nos acompanhem Nesse trabalho Um bom Excelente Domingo A todos Que assim Seja